Olá pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 103. 103, que beleza. Dessa vez nós temos um texto da Natura, de um produto que eu não sei ainda se existe, porque é um material que trabalhei nele pelo menos uns 10, não digo 10, mas uns 8, 9 anos atrás. Dei umas modificadinhas para variar, como sempre, até porque não era comercial, agora virou comercial. Mas acho que é um texto bacana, um texto desafiador, porque tem umas pontuações parecidas com o do desafio anterior, e eu achei que, apesar de a gente ter tido boas gravações, a grande maioria errou muito na pontuação, vamos dizer assim, na interpretação da pontuação. Então, eu achei que esse seria um bom texto para fazer, porque isso deve estar fresquinho na memória de todo mundo, e vai exigir mais ou menos a mesma coisa que a gente deveria ter feito no outro. Que a gente, não, vocês, deveriam ter feito no outro. Então, eu acho que isso é desafiador, então por isso que eu, quando achei esse texto, falei, é esse. Isso aí, como muita gente fala, esse texto não existe, ele existe só aqui e agora, porque ele não é isso. Ele era outra coisa, era para outro objetivo. Então, aí daqui a pouco eu vou fazer a direção, porque assim, quem tiver precisando de atenção, vai mais ou menos ter uma orientação para onde deve ir, para o que tem que fazer. A gente vai fazer, vou fazer a avaliação, vai ser no dia 28, na quarta-feira que vem, e aí depois, no dia 1º de maio, no sábado que vem, a gente publica o destaque. Neste sábado, dia, que dia que é? Neste sábado, dia 24, isso, é, nesse sábado, dia 24, a gente publica o destaque do desafio 102, que foi a gravação da Ludmila Botas. O que mais? Ah, um aviso importante, dia 27, eu reabro as inscrições do Voz à Obra Online, e as inscrições vão até o dia 30, à meia-noite. Então, o que tem nesse curso? Tem um trabalho de direção meio lógico, tem bastante conteúdo de interpretação, tem um módulo de autodireção, que é para justamente, quando você pega o seu texto, o texto que o cliente mandou, não fala o que quer você analisar e descobrir qual é a melhor saída, ou quais são as saídas que você pode oferecer, né? Então, isso é um... E também tem umas marcações de texto, que são muito boas, que facilitam muito o trabalho. Bom, enfim, o curso tem uma... tem um outsite, que eu vou depois colocar o link aqui nos comentários, para quem estiver interessado em conhecer, pelo menos conhecer qual é o conteúdo, aproveita, já vai estar aí na mão o link. E... O que mais? Ah, uma coisa que eu tenho notado, muita gente que acaba falando que não sabe se desiste, se não desiste, porque sempre que faz, faz o comentário muito parecido, é muito simples, é só prestar bem atenção no qual é o comentário e evitar fazer, né? Principalmente quem faz os finais das frases para baixo, né? O que é fazer finais de frases para baixo? Ou fazer as vírgulas para baixo, né? Vou dar um exemplo nesse texto da Natura, já faz parte da direção. Então, ó, maquiagem é expressão de estilo e atitude. Ó, atitude, para cima. Porque se você falar, maquiagem é expressão de estilo e atitude, para baixo você faz um ponto final. E, na verdade, aí não é um ponto final, porque em seguida vem, é expressão de beleza, né? Então, maquiagem é expressão de estilo e atitude, é expressão de beleza. O beleza é uma exclamação, ponto de exclamação, inclusive no texto. Então, é isso que é fazer para cima ou para baixo, né? Quando você fala, é expressão de beleza para baixo, você tirou toda a força do que você acabou de falar. O que mais? Outro detalhe desse texto é saber se redescobrir continuamente. Então, é um ponto final, só que você não pode falar. É saber se redescobrir continuamente. Ponto final, não. No caso desse texto, esse ponto final que está aqui, você, para ficar, a melhor interpretação é você fazer, como se fala, de continuamente, que você, ou seja, que não é, que não para nunca, você está sempre fazendo. Então, a melhor maneira de interpretar esse ponto é fazer uma reticência. Como é que seria? É saber se redescobrir continuamente. Continuamente. Reticências que você faz meio reto, meio sem parar. Continuamente. Então, vamos fazer o texto já. Eu acerto já? Bom, já estou falando dele. Então, maquiagem é expressão de estilo e atitude. É expressão de beleza. Ó, expressão de beleza. Tuf. Natura diversa, maquiagem expressiva. Por que ser bonita? Por que ser bonita é estar em sintonia com o seu tempo, é cuidar de si e do mundo. É saber se redescobrir continuamente. Olha aqui, ó. Continuamente. Movimento natura diversa. A melhor expressão da sua individualidade. Dá um valorzinho no melhor, porque melhora a expressão da palavra aqui. Então, passando mais uma vez. Maquiagem é expressão de estilo e atitude. É expressão de beleza. Natura diversa, ó, natura diversa, maquiagem expressiva. Por que ser bonita? É estar em sintonia com o seu tempo, é cuidar de si e do mundo. Aqui, no seu tempo, você pode fazer uma parada diferente. Por que ser bonita? É estar em sintonia com o seu tempo, né? Não precisa ser com o seu tempo, para baixo, mas pode ser com o seu tempo. Principalmente porque vai entrar um é cuidar de si e do mundo. Então, tanto faz. Pode escolher uma das duas. Mas não pode fazer com o tempo, para baixo, ponto. é saber se redescobrir continuamente. É saber se redescobrir continuamente. Por exemplo, se vocês dão uma paradinha entre o redescobrir e o continuamente, o continuamente fica mais expressivo. Por isso que, ainda se fizer esse continuamente, ele terminando reto, como se fosse uma reticência, que apesar de não ter um texto, mas você pode dar essa interpretação, fica bem mais legal. É saber se redescobrir continuamente. Dá uma descobrir, dá uma paradinha para cima continuamente. Movimento Natura Diversa. Movimento Natura Diversa. A melhor expressão, a melhor expressão da sua individualidade. Bom, então, mais ou menos já está passado, então, lembro que todo mundo que fez os finais de frase para baixo, fez as vírgulas e as pausas para baixo, vamos tentar nesse aqui fazer para cima porque vai dar certo. Então, não adianta desistir, prestar atenção onde está, onde a coisa não está funcionando e tentar fazer e acertar, né? O que mais? Ah, também vou dar uma dica de como fazer para participar. Muita gente tem me pedido o passo a passo pelo e-mail, então, eu já vou falar mais uma vez, é importante, tanto para as pessoas que nunca participaram, que vão participar pela primeira vez, como também para as pessoas que, de repente, têm contato com o Voz à Obra, nunca fizeram nada, não estão na lista, não recebem texto, então, já explico para esses dois grupos como é que funciona. Você faz a gravação do texto, primeiro tem que, se você recebe o texto, tem que gravar esse texto em qualquer meio, pode ser celular, pode ser gravador digital, pode ser computador, microfone, não importa, eu não vou ouvir se o som está bom, eu vou ouvir se a interpretação está boa, então, não precisa se preocupar com o som. Segundo, não é para colocar fundo musical, de jeito nenhum. Terceiro, não é para falar Natura Diversa Maquiagem Expressiva, que é o título, não se fala título, não se fala título. O que mais? Bom, se você não tem o texto, então, se você não tem o texto e você recebia meus e-mails, provavelmente, você não está recebendo, se você tem conta no Gmail, você pode procurar na aba promoções, que geralmente está lá, ou às vezes no spam, ou se não, se não tiver de jeito nenhum, tem que se inscrever de novo, eu também vou deixar o link, o link, a gente tem colocado na descrição do vídeo, que é mais fácil, então, vai ter também o link, para onde vocês, que não estão recebendo, se inscrever, e para você que está chegando agora, que nunca tinha ouvido falar, ouviu falar pouco do Voz à Obra, está entrando em contato agora, para receber o texto, você precisa se inscrever, é o mesmo link para quem não está recebendo mais o texto, que já está na lista, então, é clicar no vozaobra.com barra, hashtag, desafio, então, como fazer para participar, você está com o texto na mão, grava em qualquer meio, que você tiver, que você quiser, e, essa, vai ter que ter um arquivo digital dessa gravação, no celular tem, no computador tem, enfim, no gravador digital tem, aí, joga para o SoundCloud, SoundCloud é um soundcloud.com, é um site, um tocador de áudio, tocador de som, então, você pode abrir uma conta lá, grátis, é só se inscrever, e aí, tem um item lá, upload, nesse upload, você pega a sua gravação, e joga dentro do sistema lá, você vai ter um, isso vai gerar, na hora que ele subir, vai gerar um endereço em cima, que é o link, você tem que copiar, esse link, você joga nos comentários, do post, do desafio, que vai acontecer quando, assim que terminar a live, essa live vai virar o post, e aí, nos comentários, você pode colocar, colar o link, da gravação que você fez, pode ser tanto a hora que, a hora que, que aparecer o post, como, durante esses dias, até quarta-feira, às oito horas da noite, que é o, o horário, que depois eu começo a fazer a análise, das gravações, então, acho que eu já dei uma, passada geral, já dei uma explicação, como é que funciona, para quem nunca, participou, em último caso, ah, está com dúvida, ouviu, mas, não tem problema, vai, vai, vai ter, você que quer participar, já vai ter recebido um e-mail, de qualquer maneira, então, é só responder esse e-mail, pedindo para eu mandar um passo a passo, e eu pego o colo, o passo a passo, você fica sabendo, tudo isso que eu falei, de uma maneira, é por escrito, é mais, dá para ir seguindo, seguindo o passo a passo, claro, então, mais uma vez, espero que, a participação, seja, bem, grande, efetiva, muita gente nova, isso é legal, tem muita gente, que está me falando, ah, vou participar pela primeira vez, achei bacana, estou gostando bacana, vou fazer a obra, é isso aí, e, então, estou esperando, uma boa participação, nós tivemos, cento e vinte e quatro, eu acho, fora, algumas pessoas, que colocaram, a sua gravação, em outros posts, em posts errados, e aí, o que aconteceu, não dá para considerar, até porque, alguns eu nem vi, só fui ver, hoje, por exemplo, então, eu sempre aviso, quando eu vejo, fora do lugar, sempre, eu dou um aviso, para a pessoa, mas, às vezes, a pessoa não recebe, não recebe o aviso, no Facebook, então, acaba, não sabendo, que colocou no lugar errado, outra coisa, que não adianta, colocar no YouTube, porque, no YouTube, primeiro, que o link do SoundCloud, não fica ativo, você precisa copiar ele, e jogar, numa outra, numa outra, página do seu navegador, né, no Insta, mesma coisa, não adianta, colar link lá, por isso, é que nós estamos, no Facebook, como, nossa, nossa página principal, porque, aqui no Facebook, você pode colar, o link do SoundCloud, e aí, toca, normalmente, para todo mundo, recapitulando, a avaliação, desse desafio, vai ser, quarta-feira que vem, dia 28, e o destaque, a gente publica, no dia 1º de maio, sábado, não neste agora, o outro, neste sábado, a gente publica, o desafio, o destaque do desafio 102, que foi, hoje, no dia 24, né, que esse sábado, a gente publica, o destaque do desafio 102, que foi a Ludmilla Botas, então, espero que, mais uma vez, você esteja aí comigo, acompanhando o Voz à Obra, participando, trazendo, as dúvidas que tiver, ou as perguntas, pode, usar os comentários do post, para, levantar alguma coisa, que às vezes, uma dúvida de alguém, serve para outros, então, é legal, ter aí, e está aberto, está aberto para isso. Então, mais uma vez, como todo o final, de vídeo, Voz à Obra!